Por exemplo, no Homem do Ribatejo tinha o fado da Sina. O fado da Sina. Vai cantá-lo agora? Vou, se Deus quiser. Reza-te a Sina, nadinhas traçadas na palma da mão Que duas vidas encontram cruzadas no teu coração Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida Indício marcado de amor, destrução na linha da vida E mais, Teresa, na linha do amor que terás de sofrer O desencanto leve frescor de uma outra mulher Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz Que até morrer atrás de ser sempre infeliz Não podes fugir ao negro fado brutal Ao teu destino fatal que uma mãe estrela domina Tu podes mentir às vezes o teu coração Mas vai, quer queiras, quer não Tens de cumprir a tua Sina Cruzando a estrada na estrada da vida Tens de cumprir às vezes o teu coração Tens uma cruz à afeição mal cometida Que foi uma ilusão Amor que em segredo nasceu quase a medo Para teu sofrimento E foi essa imagem a grata miragem do teu pensamento E mais, ainda te reza o destino Que tens de amargar A tua estrela de brilho divino Deixou-te brilhar Estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brilhou E cuja luz aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir ao negro fado brutal Ao teu destino fatal Que uma mãe estrela domina Tu podes mentir às vezes o teu coração Mas vai, quer queiras, quer não Tens de cumprir a tua Sina Tu podes mentir às vezes o teu coração Mas vai, quer queiras, quer não Tens de cumprir a tua Sina 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 Tens de cumprir a tua Sina